O eclipse mais longo do século acontece hoje. Vão ser mais de 5 horas de espetáculo entre eclipse total e parcial. E terá até luma vermelha. No Brasil, o fenômeno poderá ser visto em quase todo o país. O eclipse lunar vai durar cerca de 5 horas. Será o maior do século XXI. Devido ao posicionamento relativo do Sol, da Terra e da Lua, a Lua vai passar um grande tempo no cone de sombra da Terra. O eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. O nosso planeta forma uma sombra sobre o satélite. Por isso, ele fica mais escuro. No dia de hoje, haverá um alinhamento perfeito. E teremos um eclipse total. Na minha casa, ela tem uma sacada e dá pra ver. É bastante interessante ver uma coisa que não acontece todo dia acontecendo. Quem estiver na costa leste da África vai poder ver o eclipse do começo ao fim. No Brasil, em algumas cidades, a Lua vai nascer já completamente encoberta pelo cone de sombra da Terra. Como no Recife, Natal, João Pessoa e Sergipe. O satélite vai surgir com uma coloração avermelhada. Em Belém, a Lua vai nascer às 6h22 da noite, depois do eclipse total. Quando ela já estiver saindo da sombra da Terra. O fenômeno pode ser visto a olho nu. Mas os pesquisadores do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará vão disponibilizar telescópios para quem quiser observar mais de perto. Esses telescópios permitem ver detalhes. Além disso, outros astros que estarão visíveis no céu. Marte, que está muito próximo da Lua e está extremamente brilhante devido à sua proximidade da Terra. Mas também teremos Vênus, teremos Júpiter, teremos Saturno.